Para esse ano no e-commerce Brasil, no auditório de tecnologia, a gente preparou os principais assuntos que a gente viu em 2016 e agora no começo de 2017 como principais para o pessoal de tecnologia, para o pessoal de marketing digital principalmente e para qualquer empreendedor que queira entrar no mundo de e-commerce. Então a gente está atuando muito forte em mobile, a gente vai conversar de mobile, tanto da parte técnica de mobile, então PWA, AMP, principalmente utilizando para e-commerce. Vamos entrar também no desenvolvimento de aplicativos, como utilizar métodos diferentes para a gente utilizar no desenvolvimento de aplicativos, de pensar como desenvolver aplicativos e principalmente como é que eu decido qual dessas tecnologias eu devo utilizar. Depois disso a gente vai trazer alguns cases de empresas que estão basicamente aplicando tudo isso e utilizando o mobile para poder crescer e elas dependem muito do mobile. A gente vai passar para uma área de analytics e aí no desafio de analytics a gente vai conversar bastante trazendo desse mundo de mobile a diferença de você trabalhar o analytics no mobile e trabalhar o analytics no desktop e como que você vê a jornada do consumidor como um todo. Pensando em jornada do consumidor, a gente vai trazer algumas empresas que estão fazendo várias coisas diferentes nesse sentido, usando tecnologia e usando às vezes algumas sacadas de marketing junto com tecnologia para automatizar a comunicação durante a jornada do consumidor. Vamos entrar também no ponto que foi o principal tema de tecnologia no final de 2016 e 2017 bem forte, que é a inteligência artificial, deep learning e chatbots. A gente vai trazer um pessoal para conversar da aplicação, como que se deve começar nesse mundo e alguns casos práticos, o que já tem sido feito e o que a gente vê de resultado. No segundo dia a gente vai entrar muito forte na parte de DevTech, então a gente vai entrar na parte de desenvolvimento e DevOps. Vamos trazer empresas tradicionais que tiveram que enfrentar essa passagem do mundo antigo em tecnologia e infraestrutura para o mundo de paz, de infraestrutura como serviço e como que eles estão fazendo isso. Vamos conversar bastante de como se preparar para o Black Friday e como que tecnologia deveria estar preparando tecnologia, não somente ferramentas de tecnologia, mas também como organizar o time, o que preparar, como testar, que ferramentas utilizar. Falando de ferramentas, a gente fala muito de teste A-B, a gente fala muito de análise de dados, mas a gente esquece de que tem ciência por trás disso. Então quais são os métodos e algumas até ferramentas e análises científicas que a gente tem que utilizar para fazer qualquer tipo de análise de dados. Isso entra em marketing, isso entra em tecnologia. No final a gente deve fechar trazendo um pouquinho de um mercado bem diferente, que é o mercado de games no Brasil e principalmente o mercado de esportes. A gente vai trazer uma empresa para conversar com a gente e explicar como que você consegue construir uma base de fãs, uma base de clientes engajados sem fazer tantos investimentos em marketing e trabalhar a experiência desse cliente. A gente trabalhou muito forte em empresas que têm um empreendedorismo focado, então a gente vai ter desde empresas muito grandes conversando com a gente, até um pessoal menor que vem de aplicação em tecnologia. Então as pessoas que vão estar no nosso auditório são pessoas que estão na mão na massa, trazendo realidade e prática para a gente. Então quem for visitar a gente lá no auditório vai sair de lá com ou solução, ou uma visão de alguém que já fez alguma coisa parecida com o que vocês estão fazendo, ou uma ideia completamente diferente. Quem participar do auditório de tecnologia vai poder ver soluções, métodos e ferramentas para poder solucionar os problemas de dia a dia que a gente tem em tecnologia. E também as pessoas que trabalham com marketing digital vão poder conhecer um pouco mais sobre a experiência do usuário, ferramentas para analisar e trabalhar a experiência do usuário. Eu quero convidar todo mundo para ir para o auditório de tecnologia no dia 26 e 27 no e-commerce Brasil.